Se você gosta do clássico Tubarão, mas queria uma versão mais moderna, uma versão turbinada com nitro de Vilosos Furiosos, esse filme é pra você. Eu não faço essa comparação à toa. A melhor cena do filme é quando o Jason Statham tá surfando num jet ski, em cima de uma super onda, e ao mesmo tempo que ele tá conseguindo, né, sobrever esse acontecimento, ele tá atirando no mega tubarão. Careca fazendo manobras improváveis, tem como ser mais Vilosos Furiosos do que isso? Não tem. E além de Tubarão, se você gosta de qualquer um dos outros grandes clássicos do entretenimento, você vai curtir esse filme. Curte Star Wars? Tem cenas tipo Star Wars, só que debaixo d'água. Em vez de naves desviando de pedras no espaço, nós temos submarinos desviando de pedras debaixo d'água. O que é basicamente a mesma coisa, porque todo mundo sabe que naves são submarinos espaciais, e submarinos são naves marítimas. Você curtiu o filme Alien? Temos também, só que de novo, em vez de ser no espaço, é no fundo do mar. E essa dinâmica Alien vs Predador? King Kong vs Godzilla, você curte? Temos também Mega Tubarão vs Mega Polvo. Jurassic Park, você curte? Temos também, é óbvio que temos também o que você curte, a gente tem. Olha aqui, um mega tubarão comendo tiranossauro rex, e um monte de baby dinos perseguindo pessoas por aí. E vamos falar a real? Os tubarões não são apenas os reizinhos dos oceanos, eles são donos do mundo todo. Qualquer coisa fica melhor se você meter um tubarão no meio. Então por que não pegar todas as melhores ideias dos filmes de ação do cinema e meter um tubarão? Só que não apenas um tubarão, um mega tubarão. Eu sei, parece uma ideia meio boba e fraca, mas isso é porque eu menti. Colocar um mega tubarão aí no meio disso tudo é ridículo. Vamos meter três mega tubarões. A Santíssima Trindade dos Predadores Marinhos. E um mega polvo. E um tiranossauro rex. O triângulo tem um significado espiritual, representando a relação do corpo, da mente e da alma. Um ataque triangular com mega tubarões é super poderoso. E assim, esse filme, como vocês podem perceber, tá cheio de conhecimentos. Só que não é todo mundo que entendeu. Isso eu percebi quando eu saí da minha sessão do cinema e abri uma live pra falar sobre o filme. E fiquei um pouco decepcionada. Eu acabei de voltar de uma sessão do melhor filme do ano. Gente, vocês não estão entendendo de como esse filme é bom. Se ele não for pro Oscar de 2024, eu vou ficar chocada. Mega tubarão. Mega tubarão. Vocês assistiram, é bom, né? É muito bom. Nossa! O que é Barbie? O que é Oppenheimer, gente? Mega tubarão. É o melhor filme do ano. Tipo assim, eu não acredito que não tem gente o suficiente falando desse filme. Um lixo, uma bosta. Eu não tô entendendo. Não tô entendendo. Eu achei que a gente tinha o mesmo gosto. Vocês não se inscreveram no meu canal porque a gente gostava das mesmas coisas? Horrível esse filme? Pior filme... Nossa, agora é um bom momento pra fechar a live, né? Vai todo mundo tomar no cu. Eu odeio todos vocês. Vai todo mundo tomar no cu. Foda-se. Foda-se. Não faço live mais. Vocês não entendem. Não entendem de cinema. Quem foi que fez faculdade de cinema? Foram vocês ou fui eu? Hoje eu vou contar pra vocês a história do Mega Tubarão 2 e ir fazendo a minha análise no meio do caminho. Mas assim, não se preocupem de não ter visto um, tá bom? Eu também não vi e eu não acho que a gente perdeu muita coisa. Acho que a única coisa que a gente perdeu foi a participação do Rainn Wilson, porque ele tá num, mas não tá na sequência. E é isso. Eu assisti o trailer em live e peguei tudo o que precisava pegar pra conseguir ver o 2. Ele não teve uma fala até agora. Já foi metade do trailer e ele continua quieto. Será que ele vai falar em algum momento? Peraí, ele falou? Falou! 1 minuto e 20. Ele deu a primeira fala dele. Meu Deus, os efeitos especiais são muito... Eles gastaram todo o dinheiro no carequinha. E tipo assim, não devem ter gastado muito, né? Porque ele tem uma fala no filme todo. Mentira, tem duas falas. Então, eu tenho duas críticas negativas sobre esse filme. São as duas únicas críticas que eu tenho, porque ele é quase perfeito pra mim. E uma delas inclui o fato do Jason Staten falar muito nesse segundo filme. Ele podia ter focado mais em ser descolado, sabe? Ter menos falas. Porque aí, com menos falas, sobra mais tempo pra ter mais cenas com tubarão. Tem várias cenas com os tubarões comendo pessoas, mas eu achei que podia ter mais, sabe? Só tem uma cena que a gente tá vendo o ponto de vista de dentro da boca do tubarão. E parece que ele come as pessoas como se fossem sucrilhos, assim, sabe? Podia ter tido mais isso. E outra coisa, se o Jason Staten tivesse menos fala, acho que dava pra ter diminuído o salário dele um pouco e gastado mais dinheiro com efeitos especiais pra ter mais um mega tubarão. Três mega tubarões é bem bacana, é bem legal. Mas assim, sabe o que é melhor que três mega tubarões? Quatro mega tubarões. E aí, a minha segunda crítica é que eu não acho que tinha necessidade do mega polvo. Podia ter investido o dinheiro desses efeitos especiais pra fazer mais um mega tubarão. Porque sabe o que é melhor que quatro mega tubarões? Cinco mega tubarões. Eu entendo que eles queriam criar uma rivalidade entre os monstros, sabe? Mega tubarão versus mega polvo. Mas podia ter tido uma batalha de mega tubarão versus mega tubarão. Eles são muito amiguinhos e unidos nessa história, sabe? Eu queria que tivesse rolado intrigas. Queria que tivesse rolado momentos constrangedores e brigas. Eu queria que eles se odiassem, é isso. Tipo, o maior e mais assustador dos mega tubarões chama Alfa. Ele tem algumas cicatrizes espalhadas pelo rosto, pelo corpo, sabe? E eu acho elas super maneiras. Mas, e se no fundo ele se sentisse inseguro com isso? E aí, a sua namoradinha, que também é mega tubarão, trai ele com outro mega tubarão que não tem cicatriz. Poxa, bem triste, vai? E pior, pra ferir ainda mais o ego dele, esse mega tubarão... É beta. E aí, o mega tubarão Alfa chama o mega tubarão beta pra um X1. E essa cena pode substituir toda a cena lá com o mega polvo. Eu acho que teria sido uma boa ideia, vai. Apesar que o mega polvo dá um mata-leão no mega tubarão. E foi bem da hora de ver essa cena. Ai, merda. Acho que vai ter que ter o mega polvo mesmo. Retiro que eu disse, o mega polvo pode ficar. Mas ainda acho que podia ter o mega tubarão beta. As intrigas que ia causar ter um betinha lá no meio. Bom, enfim, bora pro resumo do filme. Se inscreve, se inscreve. Pra contar essa história, a gente precisa voltar muito no tempo. Muito. Pro começo de tudo. Quando a humanidade não existia. E a terra era dominada pelos dinossauros. E aqui temos uma cena de abertura muito simbólica. Com um mini dinossauro correndo pela floresta. Até que ele é comido por um pequeno dinossauro. E esse pequeno dinossauro é comido por um médio dinossauro. Que é comido por um grande dinossauro. Que é comido pelo tiranossauro Rex. Que é comido pelo mega tubarão. Eles não aguentaram nem um asteroide. Se realmente achavam que eles iam ser páreos para um mega. E a lição que fica pro público. É que o tiranossauro Rex. É como se eu fosse um Big Mac. Pro verdadeiro maior predador da história. Então, o que isso quer dizer pra nós? Meros humanos. Bom, a gente é como se fosse... Nuggets, né? Só que a notícia boa é que. No meio de um monte de nuggets normais. Tipo eu e você. Sempre há um nugget. Que sabe pilotar jet ski. Pra salvar o dia. Logo no início, já vemos o nosso protagonista. Jace Staten em ação. Documentando atividades ilegais em um navio. As primeiras falas que escutamos são os bandidos gritando em alto e bom tom. Ei! Se livra desse lixo tóxico aí! Eu sei o que você tá pensando. Hum? É como se a gente estivesse andando na rua. Reparassem duas pessoas fazendo uma troca meio suspeita. E uma dessas pessoas gritasse. Ô! Pega logo esse craque! Mas ser irreal é a beleza da coisa. Vocês não entendem? Se eu quisesse ver uma coisa realista, eu assisti um documentário. Bom, então você não precisa pensar muito. Nem colher todas as dicas ao seu redor e invocar a Gata Christie dentro de si pra entender o que tá acontecendo. Sabe isso que eu falo pra vocês? Que vocês são os meus passarinhos? E eu pego o conteúdo e mastigo bem mastigadinho antes de dar na boquinha de vocês? Então, naquela sala de cinema, eu me senti um passarinho. É gostoso ser a pessoa cuidada e não a cuidadora pra variar. Depois de colher todas as informações que ele precisava, o Jason Statham, que também é conhecido como o James Bond ecológico pela equipe dele, consegue escapar dos bandidos que percebem a sua presença e foge do navio que tá no meio do oceano. E a sua fuga, meu Deus, ela é formidável. Quando os bandidos o encurralam na pontinha do navio, ele fala Eu sou um policial da natureza e vocês estão todos presos. Como os bandidos estavam, né, em maior número, o chefe ri da cara dele e diz Matem-o. Aí o Jason Statham simplesmente mostra o dedo do meio pra eles e cai de costas na água. Caramba, Jason Statham, deve ser tão cansativo ser assim, descolado o tempo todo. E assim, gente, vocês não acham perigoso um homem tão poderoso andando por aí? Vamos todo mundo imaginar o Jason Statham sentado num carro, no banco de passageiros sem cinto. E aí o motorista passa reto numa lombada, sem brecar, e o Jason Statham faz... E bate a careca no teto. E o Jason Statham faz... Ok, acho que agora ele tá um pouco humanizado. Eu não tô vendo ele como uma divindade mais. Continuando a fuga formidável, os bandidos olham pro Jason Statham lá na água e gritam... Ha, você está muito longe da costa. Acho que você chegou no fim da linha, garoto. E sem se preocupar, o Jason Statham olha pro relógio e pensa... Hum, tá quase na hora. Depois ele coloca um aparelho de respiração na boca, meio tipo bugiganga, sabe, de três espiãs demais, e olha pro céu. Então um avião com a sua equipe aparece, uma portinha se abre, e eles caem na água assim, fazem... Na água, e capturam o Jason Statham como se ele fosse um peixinho sendo pescado. Eu sei o que você tá pensando, mas eu já te disse, se você quisesse ver um filme realista, assistir a porra de um documentário. Não sei quanto tempo se passa, eu vou assumir que algumas horas, né, porque afinal o bandido disse que eles estavam muito longe da costa. O avião pousa, aquela portinha se abre, e o Jason Statham é arremessado pra fora, ele sai rolando junto com toda a água que entrou com ele. Depois dessa cena de abertura épica, a gente é apresentado aos outros personagens do filme. Alguns personagens já estavam no filme 1, outros são novos, como o novo dono da instituição pra qual todo mundo trabalha, que é o Jill Ming. Aliás, essa instituição é localizada na China, e todo filme passa na China, é bom saber disso. A chamada Mana One, essa é uma instituição de pesquisa e tecnologia que faz umas bugigangas pro oceano. Como, por exemplo, um submarino que consegue ir lá, lá pra baixo, bem lá pra baixo. Mas assim, muito lá pra baixo. 7 quilômetros lá pra baixo. Assiste essas animações comparando o tamanho dos maiores monumentos, prédios e montanhas da Terra com a profundidade do mar. Você vai ver o que são os 7 quilômetros lá pra baixo, dá quase o tamanho do Monte Everest lá pra baixo. Mas pera, se o J.C. Statham trabalha pra uma empresa de tecnologia e pesquisa, o que ele tá fazendo investigando criminosos e ameaçando de prender todo mundo? Bom, ele tá fazendo o que o J.C. Statham faz de melhor, né? Nos proporcionando cenas de ação magníficas. Só que assim, tecnicamente, ele não pode sair por aí fingindo que ele é um policial e tal, né? Pode pegar mal pra instituição. Até acha que é meio criminoso fazer isso. Tipo assim, não se combate o crime com mais crime, né? E é exatamente isso que o Dilming fala pra ele. Ah, e esse cara se tornou dono da Mana One recentemente, depois que o seu pai e sua irmã morreram e deixaram o cargo pra ele. O pai morreu no primeiro filme, mas a irmã não. Ela sobreviveu e, pelo jeito, rolava um climinha entre ela e o J.C. Statham. Se você joga no Google The Meg, que é mega tubarão, não é o nome em inglês. The Meg Jonas Swin, que é o nome dos dois personagens. As primeiras coisas que aparecem são Kiss e Fan Fiction. Então, é. É isso, faz o que você quiser com essa informação. I just want to apologize for before. I was angry and I lose my temper and you did save my... You're naked. Cavalga em mim Eu acho que eu mereço ser tratado assim Envio de cabelo no meu paletó Sem você eu sou um só Só que, infelizmente, pros autores dessas fics, a Swin morreu entre o filme 1 e o 2. Como? Não sei. Eles não explicam. Não é importante. Se não tem a ver com o mega tubarão, não tem necessidade da gente saber. Morreu por causa de algum mega tubarão? Não. Então, eu não quero saber. Ah, pequeno detalhe, tá? A moça deixou pra trás uma filha chamada Maywing. Quantos anos ela tem? Não sei, gente. Vocês sabem, porque eu já falei isso várias vezes. Eu não sei dizer idade de criança. Pode ter de 12 a 17. Eu não sei. E quem tá cuidando da Maywing? O seu tio? Claro que não, né? Não seja ridículo. Isso, obviamente, é um trabalho pro Jason Stater. Além de ser lutador faixa preta, piloto de jet ski e amante da natureza, ele tem um coração de ouro e é um ótimo pai. Isso não quer dizer que o tio não gosta da sobrinha. Eles, na verdade, são super próximos e estão sempre conversando em mandarim. E eu adorei isso, porque, assim, pra nós brasileiros, né, legenda é meio tanto faz, a gente já tá acostumado. Só que, assim, me deixou muito feliz de imaginar norte-americanos, sabe, sofrendo com o fato de que eles iam ter que ler letrinhas na tela. Além desses personagens, nós temos o resto da equipe, o Mac, que é o chefe de operação, a Jess, que mexe com os computadores e faz pipipupu pra resolver as coisas que tem a ver com tecnologia. Ela também usa óculos. Lembre-se disso, pois óculos são muito simbólicos nesse filme. Também temos a Higgas, que seria como se um segurança da galera. Então, ela é tipo o Jason Stater, mas tem chance de morrer, porque ela não é tão principal assim. O Lance, que é um dos mergulhadores que adora ir na Comic Con. A Sal, que também é mergulhadora, só que menos nerd. E também temos uma tal de Curtis, que acho que também é mergulhadora, não sei, eu tô lendo aqui no Wikipedia quem é quem. Eu não lembro dela, então acho que é uma personagem meio foda-se, né? Ah, e claro, a gente também tem o DJ, que assim como a Jess faz o pipipupu, pelo jeito ele também tava no filme 1 e saiu completamente traumatizado da sua experiência de ter que enfrentar um mega tubarão. Então, nessa sequência, quando as coisas começam a dar errado, ele tá preparado. Desde os últimos acontecimentos, ele fez aula de luta e tiro, além de também estar sempre andando com a sua mochila de emergência. Uma mochila que contém tudo o que você precisa pra sobreviver a um filme de ação. Lanterna, espelho, faca, pistola, spray, walkie-talkie, curativo, camisinha. Segundo ele mesmo, numa mochila de emergência, você precisa ter utensílios pra qualquer tipo de emergência. Pro bem de todas as famílias que foram juntas no cinema, essa é a única menção de sexo no filme todo. Por fim, temos a bilionária que tá investindo na instituição. No primeiro filme, era o Dwight que fazia o papel do bilionário. Então ficou bem claro aqui, né, que bilionário não pode faltar pra esse plot. Não sei vocês, mas eu voto pra próxima bilionária, né, do filme 3, ser a Taylor Swift. Bom, e como a gente conhece a bilionária desse filme? Numa festa da instituição, não sei sobre o que, não importa. O importante é que o Jason Staten avista um carinha e pega um sentimento ruim dele. O Mark até diz, amigo, tá maluco? Ele só tá parado lá, não tá fazendo nada, você tá chapando. Mas o Jason Staten insiste e diz, eu sou o Jason Staten e eu farejo os vilões de longe. Tipo, por que que ele tá com esse óculos amarelo? Muito suspeito. Lembre-se disso, pois óculos são muito simbólicos nesse filme. Mas infelizmente o Jason Staten não pode fazer nada, porque pelo jeito o sexto sentido do Jason Staten não conta como prova. Pelo jeito eles não aprenderam nada com Mega Tubarão 1, né? Não sei, fez sentido essa frase? Eu não assisti Mega Tubarão 1. Além de conhecermos o vilão nessa cena, porque obviamente o Jason Staten tá certo, também descobrimos que apesar de um Mega Tubarão ter morrido no primeiro filme, outra Mega Tubarão conseguiu escapar. Pelo jeito ela era uma filhotinha e acabou sendo capturada pela instituição. Ou seja, ela foi criada pela instituição desde o último filme, em cativeiro, desde bebezinha. Ela chama Raik e supostamente tem uma conexão com o Dilming. É o que ele acha, pelo menos, né? Porque ele criou ela desde novinha, presa em um aquário e não na natureza. No dia seguinte da festa, ele entra no aquário pra provar pra todo mundo que a Raik obedece os seus comandos. Ele tem um aparelho que quando ele aperta, ela consegue escutar e funciona assim. Se ele aperta uma vez, chama a Mega Tubarão. E se ele aperta duas vezes, é pra Mega Tubarão vazar e desviar dele. Então assim, imagina que esse Nugget entra no meio do aquário e aperta uma vez. O resto dos Nuggets estão numa sala submersa na água, observando tudo o que tá acontecendo e pedindo tranquilamente no rádio pra ele sair. A sobrinha tá assistindo tudo tipo, ai meu Deus, tio, não... Mas tava ligando tanto assim. O resto do povo tava até apostando se ele ia ser comido ou não pela Raik. Eu fico mais desesperada, batendo mindinho na quina da porta, do que esse pessoal vendo a possível morte de alguém. Beleza, ninguém quer ir contra o próprio chefe, né? Mas a gente tá falando de uma vida. E ele é um chefe legal, as pessoas gostam dele. Não é que geral tava meio que secretamente torcendo pra ele morrer. Não! O pessoal curte ele. É que é todo mundo meio apático nesse filme mesmo. Isso vai se repetir várias vezes. E eu acho que depois de ter enfrentado o Mega Tubarão no 1, nada mais abalar eles. No fim, ele acaba escapando e apesar dele ter me irritado profundamente nas primeiras cenas, conforme a história vai passando, você se toca que tem um doidinho na sua equipe. É muito bom na hora de enfrentar monstros dos mares. No dia seguinte, a equipe se junta pra testar uma nova tecnologia. Um submarino capaz de penetrar a termoclina. Que é a camada que separa as águas superficiais das águas mais profundas do oceano. A camada que separa o nosso mundo do mundo dos Mega Tubarões. A termoclina é tipo uma barreira que existe pra fazer a separação segura dos organismos aquáticos. Já que mudanças bruscas da temperatura da água são extremamente perigosas. E podem acarretar em alterações na densidade, viscosidade, pressão, solubilidade e oxigênio. Que por sua vez podem influenciar na flutuabilidade, locomoção e respiração dos organismos. Ou seja, não se mete com as regras da natureza porque ela sabe o que faz. Tá falando que é pra separar? Aceita. Quer dizer, a não ser que você seja o Jason Staten, né? Aí você mesmo faz suas próprias regras. Bom, então a equipe vai em dois submarinos explorar o fundo do mar. As águas além da termoclina. Quando dão de cara com a Raik, a Mega Tubarão. Ué, mas ela não tava presa no aquário? O que ela tá fazendo aqui? Pois é, ela conseguiu escapar. No meio dessa bagunça toda, eles encontram mais dois Mega Tubarões. Incluindo aquele lá que é o Alfa. E esses Mega Tubarões não atacam eles porque eles têm uma tecnologia que repele Mega Tubarões. É tipo um off pra pernilongos. Não precisa entender. Não precisa, só aceita. Então os submarinos ficam nadando, né? No fundo do mar com os Mega do lado. Como se fossem turistas nadando com golfinhos. E assim, até aí tudo bem. O que é estranho mesmo é o fato dos Megas estarem juntos. Porque normalmente o Mega Tubarão é solitário. Então por que eles estão em bando? A equipe suspeita que tem algo chamando eles. Por isso eles resolvem seguir os Mega Tubarões e encontram lá no fundão das águas, lá no fundão, uma estação. Ué, isso não faz sentido porque até então não existia a tecnologia pra conseguir penetrar a termoclina. Né? Eles estão testando esses submarinos agora. Mas lá, depois da termoclina, tem até uma estação. Alguém conseguiu chegar lá e ainda construir uma estação. Aceita, aceita que é mais fácil. Bom, aí vemos o carinha de óculos amarelo, que o Jason Staten tinha desconfiado, fazendo umas coisinhas suspeitas de vilão. Isso é um naufrágio? É uma espécie de estação ao fundo do mar. O que estão fazendo aqui embaixo? É, cara. É o único lugar onde dá pra minerar isso. Devagar, com paciência. O objetivo, você vai segurar. Dá um zoom de 400%. Não sei se o sentido do Jason Staten nunca falha. O resto da equipe, da equipe do bem, né? Não vê ele lá. Então, pra distrair geral, ele acaba soltando uma bomba. Que não só mata toda a tripulação dele, a tripulação do mal, né? Que tava explorando o local, como também destrói um monte de coisa ao redor. Vários pedaços de coisas e pedras gigantes começam a se espalhar, né? Por tudo. E a galera tem que fugir de lá com o submarino, como se eles estivessem numa nave fugindo de asteroides em Star Wars. A gente também descobre nesse momento que o cara de óculos amarelo é capanga da bilionária financiando a instituição. Ela, pelo jeito, queria roubar os megatubarões e as tecnologias da instituição só pra ela, sabe? Bem plano do mal, clichê, estilo pink e o cérebro pra conquistar o mundo. É isso. Não precisa ser bom, afinal, você tá aqui pra ver os megatubarões comendo gente. É pra isso que você tá aqui. Bom, a galera consegue escapar das pedras gigantes, mas infelizmente os submarinos param de funcionar e eles ficam presos lá embaixo. Eu acho que o controle perdeu a conexão ou algo assim. Lá na instituição, havia mais um submarino fodão capaz de penetrar a termoclina, que seria guardado e usado pra emergências, tipo agora. Mas o submarino tá quebrado? Como assim? Tem alguém sabotando a missão. Quem será que é? É a Jess. É a Jess. Na hora que Geralt tá se perguntando quem que é o traidor, a câmera chega super perto da cara dela e essas são as expressões que a atriz dá. Porra! Mas finge que você não sabe porque ainda não foi revelado na história. Quer dizer, tecnicamente foi revelado, né? Porque a atriz deixou uma cara. Oi, Nuggets, queridos. Oi. Seguinte, quando eu gravei esse vídeo, há um mês atrás, um mês atrás que eu gravei esse vídeo. Não deu tempo de finalizar ele todo e só agora que eu tô conseguindo finalizar ele, mas eu não tenho mais roupa de pesca. Eu peguei emprestado com meu pai e ele usa aquele chapéuzinho pra dar, sabe, uns rolês pelo mato do sítio. Então, tipo, já fazia um mês que eu tava enrolando pra devolver o chapéuzinho dele de exploração. Aí eu tive que devolver. Mas eu ainda tô com um look no clima, assim, do vídeo, tá? Porque, ó, eu tenho, coincidentemente... Quer dizer, coincidentemente não, né? Porque eu amo tubarão. Eu tenho um bonezinho de tubarão. Antes de continuar, eu queria mencionar que, durante a edição do vídeo, eu consegui finalmente perceber da onde que eu conheci a Jessie, porque assistindo o filme, eu tava, sabe, com uma pulguinha atrás da orelha? E eu reconheci, é a atriz de Screen Queens. É a Senhorita Osso. Eu sabia que eu conhecia a Sicuri de algum lugar. Enfim, voltando pra história. Às vezes, lá embaixo, a equipe resolve sair do submarino usando umas armaduras meio homem de ferro tecnológicas que, né, aguentam estar tão no fundo do mar e vão a pé até a estação que eles tinham avistado. Nisso, eles precisam andar nas profundezas mais sinistras do mar, encarar um monte de bicho esquisito e ainda fugir dos mega tubarões. Então, aqui, todo mundo que não era importante morre. A aventura continua lá embaixo e a galera descobre que a Jessie era do mal e tava sabotando eles. Por quê? Eles tão numa videochamada, ela está supostamente ajudando eles e aí, do nada, ela tira o óculos. Meu Deus, é uma falsa míope. Típico de vilã. Eu fiquei aqui mais surpresa interpretando pra vocês do que eles. Ninguém se chocou muito, sabe? Eu descobri que ela era impostora. Não soltaram um... Não, Jessie, não. Justo você. Afinal, ninguém liga. Se não tem a ver com mega tubarão, me desculpa, mas não é interessante o suficiente pra alguém ligar. Por exemplo, se a gente descobrisse que o Alpha, na verdade, não tinha cicatriz nenhuma. Ele usava maquiagem pra parecer mais perigoso. Aí sim seria chocante. Aí sim seria chocante. Enfim, depois a gente descobre que a Jessie e o outro vilão são namoradinhos. Tinha que ter um romance, né? Enquanto ele tenta sabotar o povo que tá lá embaixo na estação, a Jessie tava com uns capangas e eles invadem a instituição pra tentar roubar todas as tecnologias pra bilionária. Afinal, a equipe consegue escapar desses probleminhas que eles tão tendo no fundo do mar e voltam pra instituição. Probleminhas, né? Alguém que você considerava, tipo, membro da sua família. Na verdade, tá tentando te matar. Inclusive, matou já outros três amigos seus. Probleminhas. Enfim, o Coringa e a Arlequina se reencontram e a bilionária promete pra Jessie que quando os planos deles, né, de conquistar o mundo, sei lá, derem certo, a Jessie vai se tornar a nova chefe da instituição. O boizinho fica todo feliz por ela e assim é um momento muito fofo entre vilões apaixonados. Só que assim, vamos imaginar o cenário. Eles estão numa sala que é submersa na água e a Jessie tá lá no telefone, né, pipipipupupu com a chefe dela até que... É muito difícil escolher qual é a cena mais icônica desse filme. Tem várias no final. Mas essa tá definitivamente no top 10. Ai, é muito engraçado, sério. Não pro namorado dela, né, pra gente. O namorado não gostou muito, não. Além dessa sabotagem de romance, a gente tem um megapolvo sumindo com uma mina que tinha acabado de ser pedido em casamento. Mas relaxa que o problema não é com as mulheres, tá? O megapolvo também volta pro noivo. O povo não aprende a lição que não pode amar nessa economia. Puta merda. Monstros haters do amor é isso que eu quero assistir nas telas do cinema, entendeu? É isso que eu quero assistir. Isso, mete a extensão na piscina, mete. Mas enfim, como nossos queridos monstrinhos vieram parar aqui em cima, né? Porque eles vivem lá nas profundezas do mar. Bom, quando rolou aquela explosão lá embaixo, formou-se um buraco na termoclina. Então os megatubarões conseguiram vir pra superfície, sabe? Não só eles, como o megapolvo também. E os mini dinossauros. E eles conseguem sobreviver fora d'água? Admito que eu não sei se isso faz sentido. A gente viu que a termoclina existe por causa da importância de separar os organismos, né? Não é que ela tá sendo chata e barrando os bichinhos. É, você pertence aqui, você pertence aqui. Não, é que a mudança drástica de uma zona do mar pra outra pode ser perigosa porque tem mudança de temperatura, densidade, oxigênio, blá, blá, blá. Então, na minha cabeça, só porque a termoclina tá com um buraco, não quer dizer que se eu vier daqui pra cá, eu não vou explodir. O corpinho desses dinossauros aguenta essa mudança drástica? Eu não entendi muito bem. Brincadeirinha, gente. É óbvio que eu não fiquei com essas dúvidas, né? Eu só aceitei e curti a brisa porque, como eu já falei antes, se fosse pra ver algo realista, a gente assistia um documentário. E aí, a partir daqui, a partir do momento em que o coraçãozinho do vilão repartir em dois, ele passa o resto do filme com o olho lacrimejando pela perda do amor da sua vida. A bilionária até liga pra ele e diz Ah, agora que a Jessie morreu, tudo que eu prometi pra ela, eu vou dar pra você. Você só precisa matar o Jessie Stater. E ele responde chorando. Tá bom! A bilionária fica chocada e pergunta Você tá chorando? E ele desliga na cara dela porque ele não quer lidar com isso agora. E ele é o único personagem que sente as coisas, sabe? Que tem sentimentos, que se abala com outras coisas além do Mega Tubarão. Ele é o único que sofreu com a morte de alguém. Assim, teve uma mina que sofreu com a morte de um cara, mas um minuto depois ela morre, então acho que não conta. O amor é o único sentimento capaz de tirar a cabecinha das pessoas do foco principal do filme. Só que nenhum dos outros personagens tá apaixonado, então é por isso que eles não se abalam com nada, entendeu? Eles estão muito focados no Mega Tubarão. Só o amor é capaz de quebrar esse foco, entendeu? Por isso que os monstros atacam especificamente pessoas apaixonadas. Eles se tocaram do que tá acontecendo, só que eles são as estrelas desse filme. Eles precisam do seu foco. Enfim, agora os Mega Tubarões estão soltos e vão em direção a uma praia. A equipe vê isso acontecendo e avisa as autoridades, mas até eles chegarem, nossos amigos vão ter que assumir a resposta e tentar salvar todo mundo que eles conseguirem. Nessa parte, temos as cenas mais icônicas do filme. Jayce Statham sendo perseguido por dois Mega Tubarões em cima de um jet ski, surfando numa super onda e lá de cima atacando uma lança que explode pra matar um dos Mega Tubarões. Bilionária Filha da Puta sendo comida viva por mini dinossauros dentro do seu helicóptero particular. Um Mega Polvo dando mata-leão e um Mega Tubarão. Doguinho dando mordidas nos tentáculos do Mega Polvo. O chefinho desviando com tranquilidade de um tiro na fuça e ainda escapando de uma explosão. Esse mesmo chefinho pulando de helicóptero, saindo intacto e logo em seguida matando o Mega Polvo. Não é icônico, mas já que a gente tá falando do chefinho, é legal mencionar que ele revive a cena do começo com a Raik, que ele aperta o botão e ela desvia pra provar que é possível sim domesticar a Mega Tubarão. O Jayce Statham acha que é só uma coincidência? Nunca saberemos. Jayce Statham chutando o vilão bem na hora que o Mega Tubarão tava passando. Até nunca mais, bichinho. Ai, gente, que romântico. Agora a Alequina e o Coringa se encontram no buchinho do Mega Tubarão. Jayce Statham parando a mordida de um Mega Tubarão com o seu pé. Jayce Statham matando o Mega Tubarão Alfa com uma Mega Lança. E agora o momento mais icônico de todos. Na primeira vez nesse canal, um bichinho sobreviveu às atrocidades e violências do filme que a gente acompanhou. Essa pausa de avaliar filmes de terror foi uma boa ideia. E é isso, né? O filme acaba com quem era importante sobrevivendo tomando uma caipirinha com o pé na areia. Pé na areia! Caipirinha! Isso também vale pros Mega Tubarões porque o Alfa e o Betinha morreram. Só sobrou a Raik. Feminismo! A Raik que passa muito bem, aliás, tá solta por aí. Lembrem-se disso na próxima vez que vocês entrarem no mar.